Eu só toco violão em casa. É o pior instrumento pra tocar num show, mas eu não ia trazer guitarra e mais um monte de coisa. Então faz de conta que eu tô em casa. Eu vivia sozinho e apaixonado. Eu não tinha ninguém do meu lado. Meu cachorro, Vênus, tinha sido roubado. Eu fiquei um pouco preocupado. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu seguia só. O meu caminho. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu seguia só. O meu caminho. Eu seguia pra caramba lá no rio. Eu pensava no churro. Aquele frio. A TV dizia que ia fazer sol. Eu ficava pensando. Vai ser melhor. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu seguia só. Eu seguia só. O meu caminho. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu seguia só. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu seguia só. Eu seguia só. Eu me entorpecia bebendo vinho. 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 Mas agora eu tenho um milhão de amigos. Eu me entorpecia bebendo vinho. Eu me entorpecia bebendo vinho. E a partir daí eu comecei a mudar várias músicas. Várias. Porque principalmente músicas que eu gosto muito. E que eu não tocava. Porque assim. Eu aprendi muito cedo. E depois acabei me esquecendo. Que a palavra tem poder. Tu vê. Eu trabalho com a palavra. Eu fiquei sabendo isso quando eu ia fazer um show, ia se chamar Inverno Sombrio, porque eu ia tocar a música, era Inverno em Porto Alegre, e eu ia tocar a música Inverno Sombrio dos Replicantes. E aí um amigo meu falou, Inverno Sombrio? Nossa, mas que nome mais baixo, Inverno Sombrio. Cara, por quê? Porque pensa no seguinte, cara, tu vai ficar há quanto tempo carregando essa história de Inverno Sombrio? As palavras têm poder, cara. Tu vai ficar falando Inverno Sombrio o ano todo? Eu digo, é mesmo, cara. Eu me dei conta, na hora eu me dei conta da história, e eu digo, eu não quero carregar isso, Inverno Sombrio, nunca. Eu não gosto do inverno. E aí eu mudei o nome do show para Rodandelo Mundo. E não tinha música Rodandelo Mundo. Depois eu acabei compondo, quer dizer, se abriu uma porta enorme para mim, e começou uma transformação muito grande para mim. Eu falo essas coisas porque nos shows solo eu acabo falando bastante, porque a Luciana Tomasi, ela me ensinou que Vander, não fala nada nos shows porque tem as músicas. E por isso que nos replicantes eu não falava nada no show dos replicantes. Absolutamente nada. Os replicantes eram uma música atrás da outra, uma grande característica da banda, uma enorme característica. Mas depois, na carreira solo, e como eu compunho as músicas, e eu faço show e eu toco em todos os tipos de lugares que existem no Brasil e fora do Brasil. E cada show, eu aqui nessa posição, eu fico, fica vários Wander dentro de mim se degladiando, dizendo o que é melhor, qual música é melhor, porque uma coisa é melhor por causa de uma coisa, outra é melhor por causa de outra. Para mim, fazer o set list de um show é o maior exercício que eu faço depois de escrever as canções, é fazer o set list de um show. Porque cada show é diferente. Cada lugar é diferente, cada público é diferente. E eu vou percebendo durante o fazer o show dessas coisas. Isso vai acontecendo durante o show. Claro que eu prefiro, como ator, criar um set list. E hoje, por exemplo, eu toquei todo o show que eu vou fazer agora, quinta, sexta e sábado. Porque eu digo, cara, eu não posso ficar viajando e fazer diferente em cada cidade. Aí é com a coisa como criador. Eu tenho que criar o melhor set list da minha vida. Então, cada semana eu crio o melhor set list. E cada semana ele é diferente. Essa música tem tudo a ver com o sarau de hoje. Essa música tem tudo a ver com o sarau de hoje. Vá se mande, junte tudo que você puder louvar. Mande tudo que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho, feio e louco, ficou só. Chorando, feito fogo à luz do sol. A estrada é pra você e o jogo é a ir. A indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência. O pintor de rua guiou da só Desenha maluquice em seu lançar Sob seus pés o chão também rachou E não tem mais nada meu amor E não tem mais nada meu amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desalmados não vão mais lutar Sua namorada já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você E não tem mais nada meu amor E não tem mais nada meu amor Tente com a luz do carnivor E não tem mais nada meu amor Então eu tenho mais nada o que o anticlima Faz pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Eles não levantam mais O vagabundo esmola Pela rua Usando a mesma máscara Que foi chua Diz que outro fósforo Outra vida, outra luz Outra cor E não tem mais nada Meu amor E não tem mais nada Meu amor E não tem mais nada Meu amor E não tem mais nada It's all over now, baby blue Essa é Bob Dylan Uma versão de Caetano Veloso Para Gal Costa cantar É claro que eu mudei algumas coisinhas Mas eu mudei pouco nessa Porque É maravilhosa É Caetano Mas eu Eu sempre acabo mudando alguma coisa Vou fazer o que? Porque é sempre uma releitura Vamos lá Não é vocês É importante Que eu lembro Erag pregunta Vamos lá Absolutamente A pessoa É importante É importante Era Mano Desce pra barra Lúcifer, não foge, nunca sonhe Você é fera mesmo, é eu sei, mas não é muito É eu sei, mas não é muito É eu sei, mas não é muito Pra você ser barra Lúcifer, não tem nada a perder Sai que a dividida é minha Não dá um, não dá um, não dá um, não dá um, não dá um O apó, o aruá, o aruá, o aruá, o aruá, o aruá Desce pra você ser barra Lúcifer, não tem nada a perder Sai que a dividida é minha Não dá um, não dá um, não dá um, não dá um, não dá um Não dá um, 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 Começo dos anos 70. Novos Baianos, Barra Lúcifer. Ai, ai. Eu acho maravilhosas essas canções que foram feitas há muito tempo. Quer dizer, não é muito tempo, na verdade. Vai o quê? Uns 50 anos, sei lá. É, né? Uns 7, 50. É que eu estou fazendo um show que a base é versões porque eu vou lançar um disco só de versões. Chama Subversões. É um nome maravilhoso. E aí eu estou testando. Essa aqui é do volume 2. Mas ela que me deu a ideia de... É que eu termino uma coisa e já começa a outra por osmose. E aí eu estou testando as músicas nos shows para agora, quando sair o disco, fazer o show. Porque é sempre assim. Na luz da lua cheia, logo terás meu corpo. Vem volta em teus braços. Eu sei que é tarde pra voltar atrás. Eu sei que agora eu vou te amar mais uma vez. Vem, vem na luz da lua. Na noite estrelada. Minha alma é tua. Meus beijos cruéis me cobrem, meu corpo pede, minha alma pede, que chegue a hora que eu vou te amar mais uma vez. Vem, vem da luz da lua me fazer eu ver. Minha alma é tua, em esquina. Vem, vem da luz da lua me fazer eu ver. Minha alma é tua, tens que viver, viver, viver. Vem, viver.